É, com os combustíveis no preço que estão, cada pouquinho faz diferença no bolso, não é não? A menos é claro para os raros donos de carros elétricos. Esses, além de gastar bem menos para rodar, ainda podem vender eletricidade. É isso mesmo que você ouviu. Uma parceria inédita entre a Nissan e uma concessionária de energia na Espanha permite que os donos de modelos elétricos vendam a energia não utilizada. A lógica é que muitas dessas pessoas possuem painéis solares ou contam com energia eólica em casa. Um novo sistema torna possível o carro virar uma fonte de abastecimento para a rede elétrica. É uma tecnologia ainda muito restrita, mas que esperamos que se espalhe por mais países. Inclusive, para o Brasil, né? Por que não?